O motorista da carreta estava fazendo a manobra para entrar no atacadista quando atingiu o poste que se quebrou. Parte da região chegou a ficar sem energia momentaneamente, mas profissionais da concessionária foram acionados e religaram. Eles deixaram apenas este ramal sem corrente elétrica. Devido ao acidente, foi necessário interditar a rua. Inclusive, como o poste atingiu a seca de proteção deste atacadista, houve a suspeita de que ela poderia ter ficado energizada. Guardas civis metropolitanos fizeram um bloqueio da via para evitar acidentes. O caso ocorreu perto das quatro da tarde no atacadista que fica na Avenida Coronel Antonino, região norte de Campo Grande. Equipes de apoio foram acionadas para substituir o poste danificado. Não houve feridos.